Concursos Bombeiros Temporários Rio de Janeiro Funrio só aguarda, ok, para publicar edital Rodrigo Massalo aqui já chega dando like, inscreva-se aí no canal O conteúdo aqui vai ser muito legal e de qualidade Então, ó, chega a mais A Funrio está aguardando apenas o sinal verde do Corpo de Bombeiros Do Rio de Janeiro e do Governo do Estado para poder publicar o edital do concurso Bombeiros RJ 2021 Para 3 mil vagas temporárias de soldado e oficial São muitas vagas, vale muito a pena você participar Você que precisa de uma oportunidade Não deixa essa daí escapar, tá bom? Ah, mas é temporário Sim, é temporário É o que? É você entrar e continuar estudando Continuar focado, continuar É, focada na sua preparação para os concursos, tá bom? A Procuradoria Geral do Estado, Rio de Janeiro Já deu aval jurídico para a corporação publicar o documento Mas falta ainda autorização da Secretaria de Estado e de Fazenda do Rio De Janeiro, você faz RJ Que analisa o impacto financeiro das contratações Então logo a pasta A prova e abertura do concurso A Funrio vai elaborar o cronograma e encaminhar o edital para publicação no diário oficial A expectativa é que a seleção possa ser aberta ainda este mês, abril de 2021 Coopera para isso a declaração do governador exercício Cláudio Castro De que a segurança será a prioridade em seu governo O edital dos bombeiros RJ que foi finalizado antes do carnaval já chegou, está previsto para ser em fevereiro Trará 2.548 vagas temporárias para soldado e 452 para oficial As oportunidades serão distribuídas por várias especialidades E abrangerão diversos municípios do estado Sendo que a maior parte será para capital e cidade da região metropolitana Então quais são os níveis de escolaridade? Nível médio e superior Muita atenção aos requisitos também E vamos estar aguardando Então das mais de 2.000 vagas de soldado 1.352 serão somente para especialidade de combatente Haverá ainda 475 para motorista combatente com CNH E 336 para guarda-vidas E 385 para técnico de enfermagem Exceto a última que exige nível médio técnico As demais requerem apenas o nível médio As vagas de oficial serão para área de saúde Em cargo que exige o nível superior completo Haverá oportunidade para assistente social Enfermeiro, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta Fonoaudiólogo, médico Em diversas especialidades Tais como socorrista, anestesista Cardiologista, neurologista Intensivista, entre outras áreas São muitas oportunidades O contrato terá uma duração de 12 meses Podendo ser renovado até o limite de 8 anos Assim como acontece nos concursos para forças armadas Beleza? Remuneração De acordo com a lei que criou o serviço militar temporário Com o estado de corpo de bombeiros Durante o primeiro ano os contratados vão receber Remunerações inferiores aos dos soldados e oficiais efetivos Que atualmente são de R$ 3.352,55 E R$ 7.930,40 Respectivamente Esses valores só passaram a ser pagos Caso a partir do segundo ano de contrato Caso seja renovado No entanto, o corpo de bombeiros do Rio de Janeiro Ainda não informou efetivamente qual será a remuneração paga Nos primeiros 12 meses Estima-se que ao menos para soldados Seja um salário mínimo A estrutura do concurso já foi definida A prova objetiva contará com 50 questões para soldado E 60 para oficial O exame ocorrerá 60 dias após a divulgação digital Dá tempo de estudar, dá tempo de se preparar com certeza As disciplinas vão variar conforme o cargo e especialidade Escolhida pelo candidato Beleza? Então é hora de se preparar Então para soldado Vão ser 15 questões de português 15 de matemática E 20 de raciocínio lógico A exceção é para especialidade de técnico em enfermagem Contará com 15 de português 10 de matemática E 25 de conhecimentos específicos Para oficial Especialidade de enfermeira Assistente social Nutricionista, psicólogo Fisioterapeuta e fonodiólogo A prova objetiva contará com 15 questões de língua portuguesa E 45 de conhecimentos específicos Para médico socorrista serão também 15 de português 45 de conhecimentos de medicina E medicina de emergência Já os médicos e demais especialidades Realizarão 15 questões de língua portuguesa 20 de conhecimentos de medicina E medicina de emergência E 25 de conhecimentos específicos Os aprovados realizarão o TAF O teste de aptidão física A aplicação dessas etapas deverá ser realizada Em todo o estado do Rio de Janeiro De forma regionalizada Beleza? Então é isso aí que eu tenho para dizer Vamos ficar de olho aí No concurso Bombeiros Rio de Janeiro Qualquer novidade volto a falar sobre Beleza? É hora de estudar, de se preparar Para os melhores materiais Procurso CBmerge Link na descrição desse vídeo e nos comentários Até o próximo vídeo Espero ter te ajudado